Elza, sai logo daí! Você não pode me seguir pelo fogo! Então não corra pelo fogo! Elza saiu de lá! Você não pode me seguir no fogo? Então não te jete no fogo! Elza, sai daí! Você não pode me seguir até o fogo? Pois não te metas no fogo! Elza! Vem, eu te amo! Você não pode me seguir no fogo! Não pode me seguir no fogo! Elza, sai daqui! Você não pode me seguir no fogo! Então você vai, você? Pode escapar! Elza, eu vou pra cá! Está tudo bem! Você não pode me seguir no fogo! Elza, vai! Você não pode me seguir no fogo! Agora, você não vai seguir no fogo! Elza, sai daqui! Você não pode me seguir no fogo! Então não caja no fogo! Elsa, vamos lá! Você não pode me seguir no fogo. Não vá para o fogo. Elsa, sai lá! Eu te interroi de me seguir na flama. Então não me coloquei na flama. Elsa, comece de volta fora! Não vá em volta mais em fogo. Não vá em volta mais em fogo. Elsa, não vá aqui! Eu vou fazer isso, meu irmão. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Elsa, eu sou da liga. Não podes seguirme no fogo, então não vou botar-te no fogo. Elsa, sai daí! Não podes seguirme dentro do fogo. Então, não corras no fogo. Elsa, você está aqui? Não podes escutar comigo em fogo. Você é melhor que você tenha de longe. Elsa, sai daí! Não podes seguirme dentro do fogo. Então, não te metes no fogo. Elsa, sai daí! Não podes seguirme dentro do fogo. Então, não entra no fogo. Elsa, sai daí! Não podes ir para mim no fogo. Então, não precisa ir para mim no fogo. Elsa, sai daí! Não podes seguirme dentro do fogo. Não podes seguirme dentro do fogo. Essa é a minha corda. Por que você está aqui? Você está aqui. Você está aqui. Elsa, você está aqui. Você está aqui na hora estou. Olha você! Vocês está aqui na hora. Para o lado eu gostei, é.